Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Morro dos Bugios. E o vídeo de hoje vai ser uma dica sensacional, nós vamos ensinar vocês a fazer textura de pedra utilizando concreto. A gente vai utilizar apenas concreto, uma colherinha dessas de tomar café e um pincel. Então confere aí que tá show de bola! Então pessoal, esse aqui é o fogão que nós vamos fazer a textura de pedra. Ele já tá com um certo chapisco por cima, então não vai ser necessário nós fazermos mais nada, só a colocação do reboco, ele vai grudar bem porque aqui já tá uma superfície bem áspera. Então o primeiro passo aí a gente tá molhando um pouquinho pra dar uma aderência melhor na massa. Aqui se molhar o resto da cozinha não tem problema, que depois seca. O bom de fazer coisa em chácara é isso né? É, não tem problema. Depois a gente limpa tudo e tá tudo certo. Então pessoal, essa aqui é a nossa massa, nós fizemos um traço de 1 de cimento, 1 de cal e 6 de areia lavada, nós utilizamos, então é areia fina. E ela já vem lavada. Chegamos nessa consistência aqui bem legal pra fazer o reboco, ó. A gente não tem muita prática nessas histórias de construção civil, mas a gente acha que tá bem legal. O importante é que vocês aprenderem a fazer a textura, tá? A gente já tá sendo bem sincero desde o início. Então tá bem legal. E agora vamos começar. Nós vamos usar a desempenadeira pra iniciar então aqui o reboco dele. E as próximas partes vocês vão acompanhando aí. Tchau. 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 pra dar esse mesmo aspecto que a gente passou antes num todo aqui. Vamos acompanhando aí, ó. Ó, pessoal, como vocês podem notar, o reboco tá bem grosso. E aí, se ele tivesse fino, a gente ia acabar chegando no chapisco aqui fazendo isso. Então ele tem que estar, pelo menos, um centímetro e pouquinho, uns dois, ou senão tu não vai poder afundar muito o desenho da junção das pedras, tá? Por isso que eu tô conseguindo afundar bastante. E tem uns lugares que tem mais fundo e outros tem menos, por causa dessa história que a gente disse de deixar irregular, já fica mais rústico também. Então, pessoal, ficou dessa forma. E agora a gente vai dar o acabamento e aí que mora a mágica, que aí vai deixar tudo mais coerente aqui, porque parece bem falso, né? Então a gente vai usar um pincel, pincel de pintura normal, a gente molha um pouquinho, só pra não tocar ele muito seco aqui no cimento. Molhamos um pouquinho. E aí, então, a gente vai lapidando aqui, ó, como se fosse arredondando esses cantinhos pra deixar a pedra mais natural, ó. E aqui fica toda a diferença, ó. Não tem que fazer sempre no mesmo sentido, né? Não, não. Fazer no sentido do negócio. Ó, aqui é um bom exemplo, ó, pessoal. Vamos passar aqui, ó. Vocês veem que vai ficando bem mais natural. Tem que dar uma limpadinha no pincel, tirar o excesso. E seguimos. Ó. Bem, tu vai encontrar na... no sábio, não? E pra baixo agora, senão vai ficar um trinho feio Aqui Últimos acabamentos aqui na frente Agora que ela já tá numa consistência legal pra gente passar o pincel Que nem eu expliquei antes Se ela tiver muito molinha, aí estraga Então dá uma molhadinha nele também Pra que fique um acabamento melhor, ó Senão ele só arranca E a intenção é que ele nivele ela e tire a textura que a colher deixou Então pessoal, vocês conferiram aí o resultado A gente achou demais Como eu expliquei antes, não tem segredo pra fazer as pedras Tu vai fazendo como teu coração mandar mesmo Faz um risco pra cá, um risco pra lá Ficam umas pedras meio diferentes Umas mais arredondadas, umas mais quadradas E no final das contas, tudo junto Faz esse desenho que realmente parece Como a gente chama? A taipa, né? Que vai empilhando as pedras pra fazer um murinho Aí nós fizemos aqui na frente também Aqui nós fizemos só até aqui Porque aqui nós temos uma tampa, que é essa ali Que depois a gente vai colocar A gente só tá esperando secar pra poder fazer os furos pra colocar ela Aqui também a gente tem uma cancela Que fecha a portinha aqui Só que a gente também tá esperando secar pra fazer os furos e colocar Pessoal, uma outra opção Pra quem quiser usar essa técnica, por exemplo Pra fazer um muro, fazer a parede de casa Algum lugar assim Vocês podem estar pintando entre elas com uma cor escura Tipo um preto ou marrom E passar um verniz até na pedra Uma resina acrílica, acho que se chama Vai deixar ela com um aspecto de pedra mais arenosa, né? Aquela mais avermelhada Fica legal A gente não pintou por conta do calor, né? Como é um fogão além, a gente vai deixar O mais rústico possível dessa forma aí E aí pessoal? Aposto que não sabia o que era tão simples pra fazer Uma textura de pedra Se vocês gostam também desse assunto de concreto De cimento A gente tem um vídeo explicando como se faz os pavers Os bloquetes que se utilizam nas ruas Então a gente vai deixar aqui no finalzinho do vídeo O link pra esse vídeo aí Se vocês quiserem conferir também Se não for inscrito, te convido a se inscrever nesse canal Isso nos motiva bastante a trazer cada vez mais dicas Deixa aquele like E se puder um comentário aí pra nós E até o próximo vídeo